Oi, oi gente! Hoje eu vim aqui ensinar você a fazer um aparador cachepô. É um móvel bem compacto e como você pode perceber pelo nome, ele tem duas funções. Ele serve como um cachepô pra você colocar suas plantinhas e deixar o seu ambiente mais verde, como também um aparador com uma prateleirinha lá embaixo pra você colocar os seus objetos de decoração preferidos. Então se você gostou dessa ideia, curte o vídeo aqui embaixo e vamos lá aprender! Pra fazer a parte do cachepô, você vai precisar de algumas peças de compensado com 1,5 cm de espessura. Uma peça de 48 por 15, que vai ficar lá embaixo, duas peças de 15 por 15, que vão ficar nas laterais, e outras duas peças de 50 por 15, que vão fazer a frente e atrás. Então você cola todas essas peças formando um caixote com cola instantânea ou com cola pra madeira, exatamente da forma que eu fiz aqui, ó. E vai parafusar todas essas peças ali na peça do fundo. Além das peças do caixote, você também vai precisar de uma outra peça que vai fazer a prateleira, medindo 50 por 18. E você vai personalizar tudo isso da forma que você preferir. Aqui nós pintamos com um azul bem vibrante. E a forma que nós pintamos foi a prateleira somente na parte de cima e o caixote somente na parte de fora, deixando todo o restante na cor natural. E pra fazer os pés, você vai precisar de 4 cabos de madeira, que podem ser cabos de vassoura, de ferramenta, de ancinho, o que você achar por aí. Aí você vai precisar cortar esses cabos com 76 cm de comprimento, e vai prender cada um deles em uma superfície, uma mesa, deixar bem firme, e vai fazer 3 furos em cada um deles. Um a 15 cm lá da parte de baixo, e outros dois lá na parte de cima. Um a 3 e outro a 12 cm do topo. Não se esquecendo que esses furos têm que ser feitos com uma broca bem fininha, e também passar o escareador pra fazer o acabamento do parafuso. Agora, no seu cachepô, a 5 cm de distância das laterais, você vai fazer também dois furos. Um a 3 e outro a 12 cm de distância. Tanto faz da base ou do topo. Aí você pega o seu cabo, já com os dois parafusos ali posicionados nos furos, encaixa certinho nos dois furos que você fez no cachepô, e então, parafusa. Só toma cuidado pra esse parafuso não ser muito grande e acabar ultrapassando a madeira. Um parafuso de mais ou menos 4 cm já é o suficiente. Faz a mesma coisa com os outros pés, tanto de um lado quanto do outro. E então, vamos pra prateleira. E aqui também não tem mistério. É só você medir 5 cm das laterais, nos dois lados dela, alinhar essas medidas com os furos que você fez ali nos pés, e então, parafusar. Aí você parafusa de um lado, se certifica de que tá tudo retinho, vira o cachepô pro outro lado, parafusa do outro lado. E é isso, gente. Tá pronto o seu móvel. Ele se encaixa em qualquer cantinho da sua casa. Aí você coloca as suas plantas preferidas ali em cima. Na parte de cima, você consegue encaixar uns dois vasos médios. E na parte de baixo, você consegue colocar vários objetos bem lindos pra decorar a sua casa. Eu espero que você tenha gostado desse móvel. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.